Foda-se Vem galerinha Espina Serra pra vocês Não sei se vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa Mas estamos com o Gol GTS Tô dando seta pro nada Vamos ligar o toca-fita Quem não vai tocar fita nenhuma Aqui, boa Tão enxergando Vamos aí, infelizmente queimou a nossa lâmpada Mas vamos subir a serra Vamos falar como é viajar com este carro E como é que é viajar com um carrinho de 32 anos Carrinho 1.8, um carro de coleção Não sei, algumas pessoas talvez sejam contra Colecionadores Mas aí vai muito de opinião Quero carro intacto na garagem Não sei o que Vai lá e trata como objeto E eu acho legal Porém eu acho que o carro deve andar A gente tá numa estrada Qual que são O carro tá sofrendo por quê Por nada Tá no melhor lugar que dá pra O carro tá andando Ele tá Tá na estradinha Gostosinho Se bem que aqui tá na serrinha Tá exigindo um pouquinho mais Estamos de quinta marcha Tranquilo Tá vendo Então Eu acho legal Tipo, botar o carro Sei lá, pro dia a dia Ali, motoqueiro passando Bi, 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 bi Aí eu acho que não Mas Sei lá, pegar uma estradinha Que é o mais uso que eu tenho com o carro Ou se não, um final de semana Eu acho que não tem Não tem problema nenhum Faz até bem ir pro carro Melhor você pegar uma estradinha De vez em quando No que, tipo, deixar parado Em questão de De manutenção, né Eu tô sozinho aqui Então tá meio difícil Pra fazer as coisas, né Pegamos no rápido ali Serrinha Falei, pô Vou filmar aqui pra vocês E Vamos filmando aí Vamos falando pra vocês Gol GTS Nosso carro do canal Aí Muita gente aí gostou O pessoal elogiou o carro Fiquei físico pra caramba Acho que não deve ter tanto Conteúdo assim No YouTube Né Deve ter pouco E ó A gente tá de quarta marcha É uma serrinha íngreme Não tá dando pra vocês ver Mas a gente tá 70 por hora Né É uma serrinha meio íngreme Tem um bestão Farol bem alto Atrás da gente Mas Não sei se Em uma quinta daria Né Mas acho que Não sei galera Acho que não dá não Acho que quarta seria o ideal Se fosse uma imigrantes Que é 100 por hora Tudo bem Aqui o limite Eu acho que é 60 Tá um pouquinho acima Se eu for andar Uns 80 90 Aí acho que sem problema Já dá pra colocar Uma Uma quintinha Mas como eu tô andando Um pouquinho abaixo Tando na 60 Aqui é 40 É Não dá Né Mas meu É um carro Tipo Sei lá Se você Fala assim Pô É um carro antigo Quebra da pau Não sei o que lá Vai ficar na estrada A gente tá A gente tá num comboio Aqui né Então se quebrar O pessoal vai me salvar Mas Não quebra não galera Se tiver manutenção em dia Aí você fala Pô Mas que manutenção Que você tem Né O GTS Tipo Meu Eu tenho um carro Faz mais de dois anos Teve manutenção Que eu cheguei Tipo Quando eu comecei A conhecer o carro Né Porque é gambiarra Mecânico lixo É isso e aquilo Depois que você pega Que você cria uma certa confiança Aí eu fui Opa Vamos lá Agora deu Ó o segundo estágio Querendo entrar Vamos deixar ele entrar Rizei tudo Esse barulho galera É do Esse barulho é do Escapamento Tá Então tipo A questão de De manutenção Que eu tenho com ele Cheguei no mecânico Preciso trocar o que O cara fala Ó precisa trocar Isso e isso e isso Mas beleza Troca aí Põe o que Põe paralelo Original Original Sou bem chato Em relação a isso Ó o trollerzinho Ando hein galera E Então é isso Depois que eu fiz Uma baita De uma manutenção Troquei bastante coisa É uma áudio Atrás da gente É uma áudio Atrás da gente Ó o pizinho Tomando a bang Ó Depois que eu fiz A Essa Troca Troquei as peças E tal Os componentes Que desgastam Com o tempo O carro é pouco rodado É Foi tranquilo Só trocando óleo E é isso Não tem Acho que não tem Nenhum problema Não Você Você fica na Você viaja A chamadinha Pra gente Assim ó Nesse padrãozinho Boa Tanto pegar assim Voltamos Uma quinta Agora Né E Pô Show de bola A única coisa ruim É que queimou A luzinha do painel E Infelizmente Não vai dar pra vocês Verem Como deveria Né Eu vou ligar a luz Aqui Vou deixar ela ligada Pronto Agora acho que melhorou Melhorou A filmagem Vou Deixar filmar Filmando assim Né Aí vocês Tem um pouquinho Conseguem ver melhor O carro Infelizmente Queimou Essa lampadazinha Aí É que não A gente não faz Tanta diferença A gente não tá Olhando tanto Pro velocímetro Né A gente não tá Correndo Não é um carro Da top speed Vou subir a serra Milhão Tem um vídeo aí Com o Clio Aí sim Eu subi a serra É forte entre aspas Né galera Que é um carro 1.0 Mas Subi um pouquinho Acima Né E Com ele não Um carro de passeio Eu tô subindo Acima da velocidade Que eu Gosto Né Eu gosto De um pouquinho Mais devagar Ainda mais À noite Mas como a gente Tá em Comboio Né Aí a gente Tem que Seguir o comboio O participante Já ficou Pra trás Do comboio Agora aqui Tem radarzinho Tá vendo Baixou Audiozinho Passando aqui Do lado Deve ser tomada A multa Que ele tem Do curado E vamos lá Mas é um carro Show de bola Galera Não nega nada Pro carro novo Só não É um carro novo Tá novo É só tipo Nem questão de conforto Porque aqui É um tapetinho Né Então é É gostoso A gente andar Com o carro Eu gosto bastante Nosso rapaz Da frente Sincere Meu Deus do céu Tem que tomar Cuidado com isso Galera Tem que tomar cuidado Questão de curva O carro tudo Dá bem Né Tá com o pneuzinho Ressecado Pneu Vencido já Porque a gente Não anda muito O pneu é 2005 E tá novo 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 Mas assim É bem tranquilo Galera Agora vocês curtem Um rolezinho Subidinha de serra Ouvindo o barulhinho Do Do apesão Em breve Eu vou fazer Um outro vídeo Infelizmente Tá queimado Mas eu vou fazer Outro vídeo Com a musiquinha Não sei Talvez eu coloque nisso Mas eu quero colocar Música antiga Que nem Ah Dá direitos autorais Não tô nem aí Tá aí Um legião urbana Alguma coisa Que é gostoso Tem um vídeo Na internet De um GT Subindo a serra Com legião urbana Foi aí pra mim Marcou Né Adolescência Ficava vendo Aquele vídeo E até pouco tempo atrás E E é legal Que você fique imaginando Uma pessoa que gosta Desses caras Geralmente curte Um rockzinho antigo Uma coisa mais fácil E vamos embora Eu queria Subir essa serra Com Não queria não Não quero Subir essa serra Com A Maria Joana Que quem não sabe E quem não acompanha O canal É um Cliozinho 1.6 16V Que Questão de andar Assim Acho que isso aqui Anda mais Até Não Mas ele é Bem gostosinho De curva Assim Eu coloco o carro Pra ele estar Né Na curva Sem dó Esse aqui Eu tenho Um respeito Maior Por ele E bem galera Vamos finalizar Espero que vocês Tenham gostado Do rolezinho Não sei se vocês estão Conseguindo enxergar Muito bem Opa Radarzinho E deixa aquele like Se inscreva no canal E tamo junto Até a próxima E deixe sugestões De o que vocês Querem ver Do Golzinho GTS Valeu galera